Eita, agora! E passando Jesus outra vez no marco, Parou do outro lado, Ajudou-se a ele uma grande multidão, E ele estava junto do mar, E este é chamado dos principais da cidadora Por nome de Israel, E vendo o prostou-se aos seus pés, E roparou-lhe muito, dizendo, A minha filha está para encontrar, Rose, que venha, E lhe põe as mãos para que saem viva! E foi Jairo com Jesus, Foi encontrar sua filha, E ele, E com ele só Jesus, Era só idade, O desespero era grande, Mas, aleluia! Jairo depois, E todo mestre a confiança, Que a sua filha estava quase a morrer, Mestre, socorro, Ela precisa querer viver! Mestre, Mas, só que eu não da louca, Só que eu não arqueço a morrer, Não, Pra que, Encarcar mais um mestre, Se não há que mais resolva, Ai, Jesus, Assim que pagou, E Jesus disse, Não tem mais, Nessa frente, Não tem mais, Nessa frente! Não tem mais, Jesus do chão que morre, E foi para a casa do Jairo, Quando Ele chegou lá, Quando está o amoroso No meu chão Não vem se desesperando A bem-vinda esta volta Não tem mais o que fazer Mas o mundo da vida chega aqui É a bem-vinda Só está a bem A chama de surdo Que viram o meu peste Mas quando vem na escena O milagre do meu Se fez um pedro da modela É uma ordem pra ela Mandando assim pra ela Menina, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Minha menina, levantou Deus hoje vai Contar a história De quem chega aqui sem vida Vai dar uma ordem pra ela Da minha família E o que está morto Hoje vai ressuscitar Não deva expressamente Porque o mestre hoje vai na tua mente Se vai aí Se vai aí Ele se for por aqui E o orbe ele vai atingir Eu vou me levantar Eu vou se levantar Eu vou comer Levanta, eu vou pegar Levanta, levanta Levanta, levanta 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 E mais a hora Levanta E a glória Levanta E esse é o orbe Levanta E esse é o orbe Receba a força Receba a alegria Receba o ânimo Peste A ousadia Não se desespere Eu vou fazer Eu vou ressuscitar Posso viver Receba a vida Receba a graça Receba o alinhamento Dentro da tua casa Receba a honra Receba a honra A honra se espera Para meu Senhor Receba a milagre Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Ele está Vida, vida Vida, vida O Espírito de morte Bateu Em pé de nada Porque ele chegou Essa é a vida 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 Chegou o alinhamento Vida 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 Vida